Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elidora Trazendo mais de vídeo pra vocês e bom galera Hoje eu tô aqui pra trazer um... Um... Um Skywise aqui da zoeira com o meu amigo Frey aí, né? E ele... Vamos lá então Que... Onde você tá? Não sei Eu tô... Eu tô em cima da árvore Tá, eu também tô em cima da árvore Eu acabei de pegar aqui o particulamente Nossa, se você pegar... Você pegar o skin aqui assim, olha Carninha aqui, olha Nossa, você ganhou Mentira Só... Que... Nossa A carninha dá um K- пример muito alto Opa, Gabi Você fala o qué? Oi? GG, mas a gente fala o que? Qual? Diamante Não De couro? De couro, né? Você é burro, cara. Como você é burro? Couro, velho, é de... de barro. Não. Você é burro, cara. Oh, é de pedra. Ah! Caí. Tá muito meio. Química, você tá? Arroja. Foda-se. Nossa, que lag foi esse, moço. Não vi isso que tá indo. Não vi isso que tá indo. Viu, é? Como é que se diz mesmo? Foda-se. Não estou com ninguém. Nada, não. Foi mal, hein? Mano, é GG. Espadinha de... Como diz você, né, amor? Espadinha de barro. Oh, uma calma. Então, ó. Só uma espadinha de barro aqui, ó. Uma espadinha de barro aqui. Já era. GG. Você está tendo uma espadinha de barro, filhão? Oh, você tem tudo. Você está do meu lado. Eu estou indo aí para a sua ilha. Por quê? Porque eu sou... Eu sou muito... Eu sou muito parcureiro. Eu sou muito construtor. Estou chegando. Aí, ó. Ui, ui. Aí, cheguei. Oi. 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 Nossa, tem uma cara de cu. Olha. Um aqui foi expulso aqui, ó. Por usar rádio. Ô, você... Rádio. Você... Você viu lá, maluco, o bagulho que aconteceu? O que você está falando? Só... Também não sei. Ó, vamos para essa ilha daqui, viado. Ah, eu, maluco. Você já pegou aqui o seu... O seu compasso? Por quê? Eu não fiz isso, né? Eu joguei meu compasso fora, velho. Foi naquela ilha ali, ó. Nossa, que lag. Que lag, meu Deus. Olha. Nossa, deu um lag mortal aqui, olha. Lag da Babilônia. Também está dando lag. E sabe por que serve aproveitar esse lag aqui, ó? Nossa, não está... Não está matando. Olha. Não, eu estou... Estou ali vendo o bagulho. Nossa, que lag imortal. Olha. Ih. Estou cagando para você. E olha lá, tem uma cachoeira. Olha aí, ó. Olá. Morri. O quê? Morri. Sério? Sim. Beleza, galera. Voltei, então. Espero que vocês tenham gostado dessa zoeira aí no vídeo. Eu sei que ficou... Eu acho que ficou bem engraçado. Vou mandar o cara editar aí o Electrocraft. Um parceiro aqui do canal também. E é, né? Gostou da partida? Não. Não. Alô? Ih, fiquei no vácuo. Beleza, então. Vamos saber que ele tinha... Caiu. Mas tudo bem. Bom, então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, dá favorito, se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, galera. Ah, só desgraçado. Você não tinha saído? E até a próxima. Bom, vamos lá. E até a próxima. E aí